Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom dia para quem está nos assistindo ao vivo e bom dia para quem vai acessar o conteúdo pela tarde e pela noite. Estamos sentindo muita falta na sala de aula, naquelas atividades que a gente faz para vocês, naquela brincadeira lúdica. Enfim, infelizmente não podemos estar aí, mas estamos aqui, graças a Deus. Hoje, agradecer a todo o pessoal e parabenizar o pessoal da Seduc por dar o pontapé inicial neste novo caminhar. E produzimos muitas coisas bacanas para vocês, muitas músicas autorais. Toda a equipe do Música na Escola se reuniu e colocou algumas músicas e a gente vai apresentar para vocês hoje. Espero que vocês curtam bastante. Diga aí, Rosi. Olá, bom dia a todos e todas. Quero dizer que é muito bom estar com vocês nessa manhã, mesmo distantes, mas tendo esse contato virtual. Isso é muito bom. Quero agradecer por estarmos aqui nesse momento. Mandar um abraço, um abraço apertado para todos os alunos da rede municipal, para os professores, os diretores, os coordenadores. Estamos com muita saudade, sentindo muita falta do nosso contato em especial. Eu gostaria, ó, de um like aí, de um comentário. Não sei se os alunos do Teódulo Bastos estão por aí, do Coriolano, do Oscar Damião. Ó, um abraço apertado da ProRose. Certo? Estamos com saudade hoje. Nós trouxemos um desafio. E aí, ó, você criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, temos hoje um desafio para vocês. Vamos de música. Preste atenção, eu vou propor um desafio para você. Preste atenção, eu vou propor um desafio para você. Vamos de novo. Preste atenção, eu vou propor um desafio para você. Preste atenção, eu vou propor um desafio para você. Para vocês todos, hein? Desafio? Estão preparados? Estamos vivendo dias difíceis, não é? É toda hora lavando as mãos, usando álcool, máscara. E agora nós vamos ouvir outra canção pelo nosso professor Caminho. Preste atenção, nesse tempo de pandemia, temos que fazer a higienização das mãos, lavar bem as mãos, álcool em gel, mas o mais importante é a lavar as mãos. O vírus pode estar em suas mãos, lava a mão. Olha, olha aí a dica, hein? Vem, fica a dica, lava as mãos. E aí, sem poder brincar com os amigos, mas vale brincar sozinho, só não vale deixar de brincar, sem poder abraçar, mas vale mandar mensagem de carinho. As saudades são muitas, aquelas festinhas de aniversário para comer brigadeiro, o empinar pipa com os amigos e a brincadeira de amarelinha com as coleguinhas. Mas, enquanto nada disso é permitido, vamos dando o nosso jeitinho. É um áudio no zap, uma foto no insta, um vídeo no tiktok... Ó, e preste atenção, gente. Todas essas músicas que nós estamos fazendo, todo o pessoal, música na escola, projeto na escola, se reuniu e compôs essa música. E, inclusive, essa música que a gente vai fazer agora não tem título. Então, eu vou convidar vocês, vou fazer o desafio para vocês aí postarem o nome para essa música, tá bom? E, também, o outro desafio que eu vou propor para vocês é que vocês criem música. E mandem aqui, ó, nos comentários. Quem sabe a gente não pode musicar a música para vocês, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos movimentar uma mão, outra mão. Vamos representar um abraço bem legal. Saudade da escola, divina e tripular. Saudade do alívio, uma pipa e fina. Se sinta a sua falta, agora eu vou ligar. Se sinta a sua falta, uma mensagem enviar. Prestou atenção na letra? Vou fazer mais uma vez. Se liga aí. É para você colocar o título da música aí. Vamos escolher qual o melhor título. Preste atenção. Vamos movimentar uma mão, outra mão. Vamos representar um abraço bem legal. Saudade da escola, divina e tripular. Saudade do alívio, uma pipa e fina. Se eu sinto a sua falta, agora eu vou ligar. Se eu sinto a sua falta, uma mensagem enviar. Que música legal, hein? Gostaram? Muito legal as músicas, não são? E aí? E vocês? Os estudantes que com muita coragem e determinação decidiram retomar os estudos e bravamente se matricularam na EJA. Ficar longe da escola não tem sido fácil. Longe dos amigos, daquela resenha, do desabafo. E de ouvir tantos bons conselhos dos colegas e dos professores. Vamos de música. Mais uma música que a gente criou, hein, gente? Bora, né? Caminho novo! Mesmo estando longe, o contato vai rolar. Mesmo estando longe, o contato vai rolar. No celular, no celular, no celular, no celular. No TikTok vai rolar, no Instagram, no TikTok vai rolar. No WhatsApp vai rolar, no WhatsApp vai rolar. No Instagram vai rolar, no Instagram vai rolar. Se liga aí, tá com saudade do colega? Manda uma mensagem. Manda aquele postagem no Instagram. Que legal, que legal. Vamos continuar nossa boa conversa. Mas ainda por meios digitais. Vamos digitar uma mensagem, gravar um áudio, mandar uma selfie. Nesse momento que ainda não precisamos, que ainda precisamos estar em casa. Contar com um amigo só nos fará bem. Temos muitas coisas a compartilhar. Sabemos que vocês são estudantes muito criativos e é por isso que vamos lançar esse desafio. Mas o desafio precisa ser cumprido através de uma produção textual. Produção textual? Sim. Terá que nos contar sua história respondendo a seguinte questão. Como você tem se sentido durante essa pandemia, estando longe da sua escola? Ô gente, antes dessa próxima música, eu vou dizer pra vocês, já está aí, já na enquete, já decidiram ouvir. Muitas mensagens chegaram e decidiram que o nome da música, eu já tenho dito, saudade. Bacana. Obrigado aí pro pessoal que está participando. Joia demais, joia demais. E mandar também um abração a todo o pessoal do programa Música na Escola. Aqui nós temos o cantando, nós temos a instrumenta e a orquestra. E todo mundo ali juntinho. Vai rolar muita coisa bacana pra vocês. Vamos nessa? Vamos pra mais uma música. Escute aqui meu amigo, preste muita atenção, um desafio que eu vou procurar em nome da educação. Vou propor atividade pra falar ao coração, nesse tempo de pandemia, como está a sua emissão. Viva a francesa do sertão. Escute aqui meu amigo, preste muita atenção, um desafio que eu vou propor em nome da educação. Vou procurar atividade pra falar ao coração, nesse tempo de pandemia, como está a sua emissão. Pra falar ao coração, nesse tempo de pandemia, como está a sua emissão. Conta aí nos comentários como está a sua emissão, tá bom? Que lindo esse repente. Um beijo também pro pessoal do Instrumenta, que faz parte também do programa Música na Escola. E um grande beijo pra vocês. Agora vamos lá. Use e abuse da sua imaginação e criatividade. Vale uma foto do seu texto no caderno, um TikTok, um áudio, um desenho. Você vai usar a sua criatividade pra fazer, realizar essa atividade, essa produção textual. E também pra enviar essa atividade. Combinado? Esse aí. E, pra finalizar, a gente vai fazer a canção do qual o pessoal deu o título aí. Saudade. Então, a canção já tem o nome, saudade. Gente, vamos usar a criatividade e vamos compor. Escreve uma muscazinha fácil aí. Faz um bebap. Todo mundo sabe fazer bebap. Os professores de música na escola ensinam pra vocês. Quer fazer bebap, né? Faz aquela música. Manda pra gente aquela música. Quem sabe a gente não faz a musicalidade pra vocês. Coloca o instrumento em cima da letra de vocês, tá bom? Vocês sabem que compor é uma coisa maravilhosa. Na Bahia nós temos o Tio Perto Dio, Caetano Veloso. E hoje, na qualidade, eu te rio. Todo mundo conhece, né? Então, vamos pra nossa música. Agradecer a todo o pessoal que fez parte da construção. Nossa amiga Rosa, aquele abraço pra você. Vamos movimentar uma mão, outra mão. Vamos representar um abraço bem legal. Saudade da escola, de brincar e de pular. Saudade do ar, do rio, do âmbito pra iluminar. Se eu sinto a sua falta, agora eu vou ligar. Se eu sinto a sua falta, uma mensagem enviar. Saudade do ar, do rio, do âmbito pra iluminar. Vamos representar um abraço bem legal. Saudade da escola, de brincar e de pular. Saudade do ar, do rio, do âmbito pra iluminar. Se eu sinto a sua falta, agora eu vou ligar. Se eu sinto a sua falta, uma mensagem enviar. Saudades. Quanta saudade. Um beijo pra todos vocês. Foi muito bom estar com vocês.